A polícia do Rio de Janeiro busca por mais traficantes de outros estados que estariam escondidos no Complexo da Penha. Fala aí, Marco Sadoque. O policial civil que ficou ferido durante a operação no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, deve receber alta hoje. 25 pessoas morreram durante a ação, sendo 24 suspeitos. Segundo a polícia, a operação foi realizada porque as investigações apontaram que os criminosos iriam sair do conjunto de favelas para ir para Rocinha, na Zona Sul. Os traficantes do Pará e do Amazonas que morreram durante a ação controlavam à distância as atividades criminosas no Norte do país. Um arsenal foi apreendido pela polícia entre fuzis, pistolas e granadas. A única vítima, que não é considerada suspeita, o corpo de Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, foi sepultado no cemitério do Caju. Ela morreu após ser atingida por uma bala perdida em uma comunidade vizinha. Emocionada, a mãe de Gabriele, Devone Ferreira da Cunha, de 72 anos, disse que a filha sempre trabalhou para criar o filho. Pegava qualquer pessoa que estivesse com fome, sem dormida, levava para a casa dela, fazia cabelo de várias pessoas da comunidade, de graça, não cobrava nada, ajudava qualquer pessoa sem conhecer. Legenda Adriana Zanotto